Durante as últimas semanas, a equipe do Sete Segundos está realizando os ajustes finais para a transmissão do primeiro debate dos candidatos a prefeito de Arapiraca, transmitido por um portal de notícias. A população reconhece que o debate pode contribuir na decisão do eleitor indeciso. O Sete Segundos vai realizar um debate. Você acha importante que o eleitor assista a esse debate? Com certeza, até porque é de suma importância que o eleitor ouça, assista a proposta de cada candidato, que é uma decisão que a gente toma, que é uma responsabilidade que vai ser por quatro anos, que eles vão assumir ali. Então é de importância que a gente ouça a sua proposta, para que a gente, quando for para as urnas, tomamos uma decisão. Cabe a cada um candidato ter a sua responsabilidade de assumir realmente o que está falando. Qual a importância do eleitor ouvir as propostas de um candidato e assistir um debate como esse que a gente está promovendo hoje à noite? Bom, eu acho muito importante o pessoal assistir, porque às vezes um fala que um é assim, o outro é de outro jeito. E é bom a pessoa ouvir de cada um. E é importante a gente saber escolher o candidato, o que vai fazer algo por nós na cidade. Na noite desta segunda-feira, a equipe técnica e os parceiros do Portal 7 Segundos concluíram os trabalhos de montagem do cenário no Auditório do Planetário e Casa de Ciências de Arapiraca. A OAB, subsecção Arapiraca, também participa desse momento importante para o exercício da cidadania. A Arapiraca merecia, na verdade, um momento como esse. E a OAB, junto com os parceiros, 7 Segundos, Rádio Novo Nordeste, Ops TV, nós sentamos e vimos que era possível fazer isso. Então, era algo desafiador, até porque é a primeira vez isso vai entrar para a história de Arapiraca, mas Arapiraca já merecia isso. O eleitor, ele precisa ter acesso pleno aos candidatos para saber, a partir daí, qual é aquele que está melhor preparado para gerir o nosso município de Arapiraca. A equipe da produtora 082, sediada em Maceió, vai fazer a transmissão ao vivo. Equipamentos de alta tecnologia vão garantir a qualidade técnica durante o debate. A transmissão ao vivo é um marco para o interior do Estado. É um momento histórico para a comunicação arapiracense. Nós vamos poder proporcionar para o eleitor três plataformas de transmissão, um pela OAB, um pelo rádio e outro pela TV. E é o momento onde o eleitor vai poder escolher quem melhor se desempenhar nesse debate. E, aos 7 Segundos, junto com os veículos de comunicação local, estamos fazendo esse debate para mudar a história também da comunicação dentro das eleições aqui em Arapiraca. O jornalista Marco Aurélio Melo vai intermediar o debate entre os candidatos. Ele ressalta a importância dessa discussão sobre as propostas dos candidatos para a população de Arapiraca. Olha, esse é um debate genuinamente, tipicamente, arapiraquense, realizado e produzido aqui, o que é muito importante. E um debate é sempre uma oportunidade que o eleitor tem de comparar as propostas dos candidatos e ter essa informação direta. Aqueles que estão indecisos têm a chance de definir seu voto. Aqueles que têm uma simpatia por um determinado candidato, a partir do desempenho dele, podem consolidar esse voto ou podem até mudar. Portanto, um debate é sempre decisivo, principalmente como esse, que acontece há poucos dias das eleições. A eleição já é no próximo domingo, o que ressalta ainda mais a importância. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri